Música Agora, então pessoal, lá no Moodle eu fiz uma pequena divisão aqui para vocês se organizarem Então eu tenho aqui o grupo de literatura básica, que aí é o coração inicial dessa parte da disciplina E nessa área de literatura básica nós temos aqui o manual da FUNASA, que tem sido aqui o nosso norteador nessa parte inicial A FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde e ela tem uma série de publicações, uma série de cartinhas Que é compostas por trabalhos de colegas de diversas universidades, da própria FUNASA, do Ministério da Saúde E ela faz um compilado de diversas literaturas de apoio à sociedade Então, inclusive, eu postei aqui o link do site onde estão disponíveis esses livros, esses e-books E esses e-books são gratuitos, então vocês conseguem visualizar lá, baixar Essas literaturas são muito boas, elas são do mais diverso leque dentro da parte de saneamento ambiental E aqui eu destaco três publicações, o manual de saneamento da FUNASA, que tem compilado boa parte do que a gente está apresentando aqui Inclusive, a aula de hoje é basicamente o manual da FUNASA na parte que a gente vai falar da parte introdutória de soluções coletivas Então, bem interessante dar uma lida, principalmente no capítulo 4, que é o capítulo que fala sobre sistemas de esgotamento sanitário Então, vale uma leitura aí para ter uma introduzida no tema e tal, a gente já entrou na aula anterior, nas conceituações iniciais Então, o manual de saneamento da FUNASA é bem interessante Eu trago aqui, talvez um pouco tardiamente, mas eu já tinha um resumo na aula 1 E aqui eu trago o manual de orientações referentes à elaboração de projetos de esgotamento sanitário Então, ali diz o que tem que ter no memorial descritivo, o que tem que ter na memória de cálculo E quais são os itens mínimos para projetos de esgotamento sanitário Para projetos a serem entregues para a FUNASA Mas, de qualquer forma, ele é um loteador dos itens que são compostos para a elaboração de um bom projeto Um projeto, uma proposta, no caso um projeto de esgotamento sanitário É que a FUNASA também vira e mexe, ela solta alguns editais de financiamento De execução de projetos de rede de esgoto E aí, a prefeitura, as empresas estaduais de saneamento, as empresas municipais de saneamento Elas podem entrar com um projeto executivo de engenharia lá na FUNASA Memória descritiva, memória de cálculo, planta, orçamento e cronograma Ela pode entrar com esse projeto lá na FUNASA para apeletear recursos para executar a obra de água, de esgoto Então, esse manual de orientações, ele diz a você o que precisa ter nesse projeto Para que a FUNASA analise o projeto e conceda o recurso Desde que esteja algum edital aberto para a captação de projetos Aqui é o portal da FUNASA, das publicações São muito interessantes, a gente usa bastante profissionalmente Depois dêem uma olhadinha E a gente tem aqui o Sistema Nacional de Informações de Saneamento O site do SNIS Onde a gente tem informações sobre os sistemas de abastecimento de água Sobre os sistemas de esgotamento sanitário Resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana Então, esse site aqui compila as informações Já há vários anos As informações de 2018 já estão disponíveis Sempre tem um delayzinho entre a publicação de um ano e o outro Por conta de que os dados precisam ser trabalhados E ser alimentados e informados pelos operadores do sistema Então, os dados do SNIS Eles são informados pelos operadores dos sistemas Então, por exemplo, a Sane Sul e a Águas Guareroba Elas informam quanto que é a tarifa por cidade Taxa de esgotamento Então, o SNIS faz essas informações aqui Então, é interessante a gente acessar de vez em quando Para ver como está Eu já usei ele na aula anterior Para a informação de como é que está O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no país E em Mato Grosso do Sul Então, é interessante dar uma olhadinha Aqui no site do SNIS Então, isso aqui eu chamei de literatura básica Está aqui dentro do mudo E, bom, a aula 1 a gente já viu, né Então, vamos olhar aqui na aula 2 Vai entrar aqui na aula 2, no período da manhã As gravações Então, a gente vai dividir em duas gravações Que é a gravação da parte introdutória dos sistemas coletivos Que é essa que a gente está fazendo a gravação agora A parte de autodepuração Eu já coloquei o link aqui Que é uma aula do professor O professor Ariel Ortiz Lá da UFMS Uma aula muito legal E, inclusive, já agradeceu o Ariel Ele disponibiliza as planilhas para a gente Da modelagem de stripper Phelps A gente vai dar uma olhadinha nelas Então, já está aqui essa parte de modelagem A gente vai conversar para que serve essa modelagem Agora, nessa primeira parte da aula Mas, efetivamente, a parte é o depuração Para praticar Vocês, por favor, deem uma olhadinha na planilha Que, inclusive, vai fazer parte Do nosso segundo Da nossa segunda fase de projeto E, aqui Nós temos o material de apoio Então, o que tem aqui no material de apoio? Aqui na parte de material de apoio Nós temos os materiais da parte De suporte básico da disciplina Não dá nem para chamar de apostilinha Mas um resuminho do que a gente vai ver hoje Que é a parte de introdução a soluções coletivas Vamos falar rapidamente de projeção populacional Por que rapidamente? Porque essa parte de projeção populacional Nós já vimos em outra disciplina A gente já viu tanto na parte De sistemas hidráulicos de água esgoto Como na disciplina de projetos De sistemas de tratamento de água para abastecimento Então, a gente já viu A parte de projeção populacional Vou correr alguma coisinha E discorrer sobre Mas, de qualquer forma A apostila é bem tranquila em relação a isso E ela tem alguns exemplos de projeção populacional Vou comentar rapidamente Da importância da projeção E por que ela é tão fundamental Para projetos de soluções coletivas E aqui tem a apostilinha Com a parte de modelagem de Stébiter Phelps Que é bom ser lida Antes de assistir um vídeo do professor Ariel Porque ali tem um resuminho Sobre o que é a modelagem Para que ela serve Quais são os parâmetros Utilizados na modelagem Então, ela é Uma mão na roda Para antes de você Migrar Para a parte de estudo de modelagem Lá da planilha do professor Ariel Eu até recomendaria Que vocês montassem a de vocês Porque a gente vai ver ali Principalmente na parte do coeficiente de desoxigenação E o coeficiente de oxigenação A gente vai falar sobre isso Ele usa valores tabelados E algumas equações que nós podemos utilizar Para deduzir esses coeficientes E aí, nessa parte da modelagem aqui Eu apresento esses equacionamentos E falo rapidamente sobre eles Então, é isso que nós temos aqui na disciplina Na parte da tarde Nós vamos dimensionar um sistema de pré-tratamento Que é um sistema de tratamento preliminar A gente já dimensionou também esse tratamento de água Só que aqui o tratamento de efluentes Ele é um pouquinho diferente Então, na parte da tarde Nós vamos dimensionar Gradiamento, desarenador e calhapacho Que é um sistema de tratamento preliminar Para qualquer forma de tratamento de águas residuais Então, essa foi uma introdução em geral Vamos dar início, então A parte introdutória Então, essa parte introdutória Aqui em materiais de apoio É a aula 3 Então, a gente vai atacar ela Se tiver alguma pergunta É só jogar no chat Que eu respondo para vocês Vamos lá, então Para a primeira parte Então, nas aulas anteriores Nós comentamos sobre Para que serve uma estação de tratamento de efluentes O que são águas residuais E também nós conversamos A diferenciação de efluentes domésticos E efluentes industriais E aí, aqui a gente ainda está falando Mais especificamente Dos esgotos sanitários Com características prioritariamente De tratamento biológico Como já vimos lá atrás Em disciplinas anteriores Que o esgoto sanitário Ele tem características prioritariamente De matéria orgânica carbonácea Então, esse é o nosso principal fator Nosso principal parâmetro poluidor Então, é ele que nós precisamos estabilizar Então, tudo que a gente vai falando aqui Desses reatores biológicos de tratamento Eles vão estar enquadrados Ainda como esgotos sanitários De características predominantemente biológicas E aí, a gente viu que esses sistemas Eles vão se dividir em alternativas individuais E alternativas coletivas E aí, o professor iniciou Dizendo ali Algumas das alternativas individuais Então, nós falamos aqui E aprendemos a dimensionar O sistema TS-FAN Que é o tanque séptico mais siltronaeróbio Acompanhado de um sumidouro E nós falamos também De outras alternativas De sistemas individualizados Que são sempre utilizados em regiões Onde eu não tenho sistema de coleta Transporte e afastamento Do esgoto sanitário E em localidades abastadas Distantes Onde eu não tenho Essa possibilidade de tratamento coletivo Então, nós já atacamos Essa alternativa Nós já falamos sobre ela Agora, nós vamos focar Em soluções coletivas Então, quando é que eu uso soluções coletivas Professor? Em situações Em que eu tenho E que é nas comunidades rurais Adençamentos Até grandes centros urbanos Então, as soluções coletivas Inclusive, para soluções coletivas Eu posso utilizar Até algumas soluções Que eu utilizo em tratamento individual Dependendo da quantidade De pessoas a serem atendidas Eu posso também utilizar Um tanque séptico E um filtro anaeróbico Posso utilizar um sumidor Mas, em geral Essas soluções coletivas Elas vão ter A sua destinação final Nos cursos d'água Até dado A sua capacidade de volume Ao seu volume de produção Que a gente está falando Desde pequenas comunidades Até grandes centros Como Rio, São Paulo, Nova York Então, a principal destinação Hoje no mundo Desses sistemas Apesar de eu ter alternativas A disposição de solo E isso vai depender Da taxa de infiltração Daquele solo A principal destinação Nesses sistemas São os cursos d'água E aí, relembrando Para quem ainda não viu Mas acredito que todos já viram Esses sistemas coletivos Eles se dividem em três sistemas principais Sistema unitário Então, aqui eu estou preconizando Na solução coletiva, gente Eu estou preconizando Que eu tenha um sistema De esgotamento sanitário Eu tenho um sistema De esgotamento sanitário Composto por rede coletora Composto por interceptores Composto por emissário final Por emissário Composto por estações elevatórias De esgoto bruto Composto por uma estação De tratamento de esgoto E composto por um lançamento No curso d'água Na grande maioria das vezes Então, uma solução coletiva Ela sempre vai predispor Um sistema de esgotamento sanitário Como a gente já aprendeu De mencionar Coleta, transporte e afastamento Então, a gente já aprendeu De mencionar rede Interceptor, emissário e elevatório Agora nós estamos na fase De aprender a dimensionar O tratamento em si Desses efluentes sanitários Então, toda a solução coletiva Ela passa por esse agrupamento De componentes ao sistema E nesses agrupamentos De componentes ao sistema Eu posso vir a ter Sistemas de coleta, transporte Afastamento e tratamento Sistemas unitários Onde a gente já viu Que esses sistemas unitários Eles coletam Tanto o esgoto doméstico Eles vão coletar Tanto o esgoto sanitário Mais águas pluviais Mais água de chuva Então, ele é um sistema unitário Sistemas, a gente já viu As vantagens e desvantagens dele Basicamente, quando há chuva Eu tenho um grande incremento De volume no sistema E nas estações de tratamento Então, eles acabam requerendo Maiores tubulações Maiores custos de implementação Eu preciso de grandes unidades Lá dentro da ETE Para equalizar a vazão Porque senão Eu vou lavar o meio filtrante A gente vai conversar Sobre o que é lavar Esse meio filtrante Esse meio de tratamento Ao longo das disciplinas Ele é muito utilizado Em países onde o regime Fluviométrico O regime de chuvas Ele é reduzido durante o ano Eu tenho um sistema misto Onde eu coleto Parte das águas de chuva Em especial a drenagem Das residências E o esgoto sanitário Então, é um sistema misto Eu não pego toda a drenagem Da rua Para o mesmo sistema De esgotamento sanitário E eu tenho sistemas De separador absoluto Já conversamos Do histórico dele Bolado Para esgotamento Lá em Memphis Nos Estados Unidos Esse sistema É o mais utilizado No país hoje E é o que precisa ser Utilizado por norma técnica Onde eu tenho A separação Do sistema De esgotamento sanitário Do sistema De águas pluviais Então, o sistema De esgotamento sanitário Ele coleta Águas de chuva Ele coleta Águas das residências E das indústrias Com características sanitárias E um outro sistema Coleta as águas de chuva Então, esse sistema Tem uma série de vantagens Em relação ao sistema unitário Porque ele vai permitir Menores tubulações A característica do efluente Vai ser mais homogênea Eu não vou precisar De grandes estruturas Lá no tratamento Para equalizar a vazão E me permite Execução Separada Em fases Distintas Do sistema De esgotamento sanitário Com o sistema De coleta De águas pluviais Nós também Aprendemos A dimensionar O sistema De águas pluviais Lá na disciplina De sistemas Hidráulicos De água e esgoto Então, a gente já aprendeu Essa parte Do sistema De esgotamento sanitário Suas vantagens Suas características E tudo mais Então, dentro desse sistema De separador absoluto Nós temos os sistemas Convencionais Que nós vamos comentar Hoje em mais detalhes E nós temos os sistemas Condominais Que vão acabar Incorrer em uma espécie De solução individualizada Onde um condomínio Uma pequena comunidade rural Ou uma área em específico Ela pode ter um tratamento Diferenciado Uma solução individualizada Individualizada Coletiva Só para ela A gente vai comentar Sobre isso a respeito Qualquer dúvida Vocês vão me gritando Aqui Então Quando é Que eu vou Trabalhar Esses sistemas Eu vou trabalhar Esses sistemas Quando eu tiver Ali um adensamento Preparado Um adensamento Um agrupamento De pessoas Em que as soluções Individualizadas Elas Ou não são Financeiramente Interessantes Ou tecnicamente Não são as mais indicadas Então Vamos dar uma introdução Aqui no contexto Das partes E aí Operações As operações unitárias Aí vamos lá Em OP As operações unitárias Envolvidas nos processos De tratamento A gente já comentou Alguma coisa a respeito Mas a gente vai Enfatizar Mais aqui Nas soluções coletivas Eu tenho Operações Físicas Unitárias Que são Gradeamento Homogenização Principalmente Se eu recebo Esgotos industriais Às vezes Eu preciso homogenizar E ser fluente Num Num tanto De equalização Ou eu recebo Esgoto De grandes distâncias E aí Antes de entrar No sistema De tratamento O ideal é Se homogenizar Flotação Filtração Casos específicos De efluentes Não são muitos Característicos De uso Na nossa região Mas processos Basicamente físicos De tratamento Físicos A gente não envolve Envolve somente Retenção Ou remoção Envolvendo parâmetros Puramente físicos Lembrar lá do óbvio Processos Químicos Caso eu preciso Remover Alguma coisa Que esteja Diluída Num efluente Ou promover A precipitação Por exemplo Um dos mais clássicos Uma troca De A troca De pH Para remover Cromo De efluentes De curtum A gente também Vai falar sobre isso Em uma aula específica E Os processos Biológicos Que junto Com as operações Físicas De gradeamento E desarenação Vão ser as que A gente vai mais Utilizar Nesse primeiro momento Então Processos Biológicos Principalmente De estabilização Da matéria orgânica Remoção biológica De nutrientes Seja por processos Aeróbios Anóxicos Ou anaeróbios Então Aqui É o ponto Principal Aonde a gente Vai focar Nas soluções De tratamento Biológico Então A gente trabalha Com operações físicas Unitárias Químicas Unitárias E biológicas Em especial A parte biológica E a parte física Quando a gente Vai tratar ali Só abrindo um parêntese Que a questão é a seguinte Você já tem hoje Nos países desenvolvidos A discussão Do tratamento De fontes De poluição Difusa Abrindo uma Aspas aqui Então vamos imaginar Que aqui a gente Tem um curso D'água Poluição Difusa A gente já viu Que é aquela Que chega ao curso D'água Em vários Pontos Isso é uma Poluição Difusa A poluição Pontual É aquela Que chega Ao curso D'água Em um único Ponto Então Poluição Difusa Um exemplo Drenagem Urbana Ela vai chegar Em diferentes Pontos Drenagem Na lavoura Por exemplo Também Na área de lavoura Poluição Pontual Ela chega no curso D'água Em um ponto Específico Então aqui Um exemplo básico Estação de tratamento De efluentes Então hoje No mundo Já se tem Nos países Desenvolvidos Já se tem discutido O controle Da poluição Difusa E também Tratamento De fármacos Nos efluentes Aqui no Brasil Infelizmente Nós ainda Estamos tentando Resolver os problemas De poluição Pontual Na realidade A gente está tentando E a gente precisa A gente tem aí Pelo novo marco Até 2033 Para universalizar O sistema de coleta Transporte Afastamento E tratamento De esgoto doméstico A gente está Ainda Nesse ponto A gente já viu lá Que mesmo Do pouco percentual Do 50% Que é coletado Somente 40% É tratado Então a gente tem aí Um longo caminho A avançar No básico E qual que é o básico De tratamento De esgoto Doméstico De esgoto sanitário Esgoto sanitário É composto Por esgoto doméstico Na sua maior parcela Descarga pontual Das indústrias Com características sanitárias Tem que ler lá Quando é uma 430 De 2011 A 307 E a seca 3612 Que estão lá na pasta Da disciplina E a seca 3612 Então a gente tem que fazer O básico E o básico É estabilização Oxidação Da matéria orgânica A gente está no básico Ainda Então a gente está No chão de fábrica Em relação a Essa questão De tratamento Mesmo que aqui No Mato Grosso do Sul A gente trate 99% Do esgoto coletado E a gente já colete Cerca de 50% Das áreas urbanas A gente além Desse desafio A gente também tem O desafio Do saneamento rural Que é Levar o sistema De coleta Transporte Afastamento Tratamento Dos esgotos Domésticos Ao meio rural Então a gente tem Esses dois desafios Porque quando a gente Fala em universalização A gente tem que atacar Os dois Ambientes Meio ambiente urbano E meio ambiente rural Tá ok? E tentar fazer Com que esses sistemas Tenham viabilidade econômica Financeiro e técnico Então continuando aqui Então a gente tem Esses três princípios E é por isso Porque a gente está Nessa lacuna Absurda Estamos aí Algumas décadas Atrasados Pelo menos Três décadas Atrasados Nós estamos fazendo Nós estamos fazendo O básico Que é a remoção O pré-tratamento Já vai comentar Sobre isso E o tratamento Biológico A gente não está Ainda falando Em fármaco Alguns sistemas Estão falando Em remoção De micronutrientes Introgênio Fosso Potássio A gente está Ainda No chão De fábrica Da parte De estabilização De matéria orgânica Vai sobrar Para vocês Discussões futuras De remoção De micronutrientes Remoção De poluentes Específicos Tratamento Terciário Quem for atuar Nessa área Vai Invariavelmente Daqui 5, 10, 15 anos Vai ter que atuar Nesse campo Então continuando Nós temos Então a gente já falou Da introdução Para que serve Que são aplicados E aqui A gente vai comentar O seguinte Nós precisamos Verificar Que os sistemas Eles são Eles estão Eles tem níveis De tratamento Níveis de tratamento Em relação A remoção De poluentes E basicamente Nós vamos ter aí 4 níveis De tratamento Então a gente vai Pontuar eles Para vocês Quando a gente fala Principalmente Em soluções coletivas Nós temos O nível Preliminar O nível Primário O nível Secundário E o nível Terciário De tratamento Então como eu já falei Lá atrás Como a gente está Engatinhando Aqui no país Os nossos sistemas Os nossos sistemas Hoje A grande maioria Deles No país Eles são Compostos De soluções Preliminares Soluções Preliminares E tratamento E tratamento Secundário Algumas Estações De tratamento Tem tratamento Terciário Professor Mas o que diabos É tratamento Primário Secundário Terciário Lembrando Que o objetivo Aqui É a remoção De matéria Orgânica Esse é o nosso Objetivo Por que? Porque a gente Não fez isso ainda Se a gente já Tivesse feito A gente já estaria Discutindo Sistemas Terciários Remoção De poluentes Específicos Então Para fazer o básico Vamos lá comigo Classificar O que são Esses sistemas Tá Então O que é tratamento Preliminar Gente Tratamento Preliminar É remoção De sólidos Grosseiros Então Do esgoto Que chega A ETE Eu não vou Deixar entrar Dentro dos meus Reatores biológicos Os reatores biológicos São aqueles Ambientes Controlados Onde eu Promovo Condições Ambientais Para que As bactérias Lembra lá Que são Os micro-organismos De maior concentração Dentro do esgoto sanitário Então Dentro do esgoto sanitário Não Predominantes Dentro dos sistemas De tratamento E dos reatores biológicos São eles Que vão promover A oxidação A estabilização A mineralização Da matéria orgânica Para reduzir A carga poluidora São as bactérias Tá Aeróbias Anaeróbias E anóxicas Com complementos De fungos Tá Mas as principais São as bactérias Eu não vou Bactéria não come areia Tá Não come terra E isso vai ocupar Volume útil Dentro do meu sistema De tratamento Então Eu não vou deixar Essa areia Essa terra Esse pedaço De galho De folha E as vezes Infelizmente Outras coisas Como Partes humanas Se eu tiver recebendo Influente de hospital Rato As vezes vem na rede De coletora Então Nada desses sólidos Grosseiros Estopa Fibra Fiapo Essas coisas Objeto de higiene Preservativo Chega de tudo No gradeamento Dessas Reatores biológicos Tá Então Eu faço Um tratamento Preliminar Composto de grade A gente vai falar Disso de tarde Em detalhes A gente vai aprender E ver Cada um Desses sistemas Mas hoje A gente vai aprender O dimensional Preliminar Ele é composto De grade Desarenador E uma calhapar Só para medir vazão Mas qual que é O objetivo disso Gente Reter Sólidos Grosseiros Então O gradeamento Ele vai reter Coisas Grandes Tá O que que são Coisas grandes Profissor Então Estopa Fibra Tecido Alguma coisa De cabelo Objeto de higiene Preservativo Absorvente Embalagem Diversa Pode Conter Como eu já falei Infelizmente Partes Humanas Então Já chegou Enhete Dedo Mão Mas já chegou Enhete Também já ficou Preso na grade Dinheiro Né Às vezes fica preso Na grade Ali uma nota de 50 Então já havia Acontecer Várias vezes Aqui por exemplo Em Dourados Tá Então isso fica Preso na grade Então Para não entrar No tratamento Então a grade Cumpre seu papel A grade Ela pode ser Fina Média E grossa Em geral Nas estações De tratamento De esgoto Nós usamos A grade Grossa E a grade média Tá Então A gente faz Essa retenção E a areia Professor A areia Fica No desarenador Tá Então ele tem Uma caixa de areia Ele tem um desarenador Aonde eu Diminuo a velocidade Para propiciar Condições específicas Para que a areia Sedimente Tá E realmente Tem bastante areia Gente Tem bastante areia Então Há algumas estações De tratamento Até mesmo aqui em Dourados Em que a gente Precisa dar descarga De areia Diariamente Tá Então a gente Aprender A dimensionar Esse sistema E tem a par Xolá No final Nesse sistema De tratamento Preliminar Que ela vai Fazer a medição De vazão Vai controlar A altura De lâmina Nesse desarenador A gente vai conversar Sobre isso É a partial Que controla Essa vazão Lá no desarenador E É a partial Que Além de controlar A vazão Se eu precisar Dosar algum produto Químico Como cal Para corrigir pH Pré dosar Cloro Para dar uma diminuída No processo De desinfecção E tal Esse Produto químico Ele Em geral Para economizar Até recurso E não precisar Ter um Homogenizador Para não ter Um floculador Mecânico Eu Eu posso Dosar Isso Na calha Parcho Ela também É tratada Como uma unidade De mistura rápida Tal qual Nós dimensionamos O sistema De abastecimento De água Então a gente Vai usar Os conceitos Lá Do tratamento De água Para dimensionar A calha Parcho Então além De escolher Uma parte Que atenda A um intervalo De evasão Específico Nós vamos Escolher Uma parte Que também Atenda A um gradiente De velocidade Tal Que promova A boa mistura De produtos Químicos Caso eles Venham A ser dosados Caso eles Precisam dosar Então Tratamento Preliminar Primeira fase Do tratamento Ele é composto Por Unidades Para remoção Dos sólidos Grosseiros Então Sólidos Grosseiros Desde materiais Maiores Até areia Então Esse é o objetivo De materiais maiores Como a gente já Convertido Tecido Galho Folha Pé Um adendo Importante Gente Ao encontrar Qualquer Coisa Que se Pareça Com Uma parte Do corpo Humano O operador Não deve Retirar Isso Do gradeamento Deve ter O mínimo Contato Possível Você pode até Tirá-lo Ali do Gradeamento E botar No coxo De reservação De produto A gente vai Discutir Falar desse coxo O que ele é Para que ele serve Mas ao achar Uma parte humana No tratamento Você deve Para Você deve Automaticamente Acionar a polícia Civil Isso é muito Importante E acontece Principalmente Porque Às vezes A gente recebe Fluente de hospital Então Pode vir Alguma coisa Então Desconfiou E se o operador Tem que estar Instruído A isso No manual De operação Da ETE ETE Estação De tratamento De esgoto Você precisa Acionar a polícia Caso Encontre Alguma coisa Então O tratamento Preliminário O objetivo dele É a remoção De sólidos Grossetos Então Aqui a gente Tem uns Exemplos De Unidade De Pré-tratamento Onde eu tenho A grade E Ou A caixa de areia Eu vou mostrar Em corte Para quem nunca Viu Fica mais fácil Em ver Então Aqui no corte Eu tenho A grade Isso aqui É a grade A grade Metálica Então A sujeira Vem e fica Presa aqui O operador Vem com o rastelo E arrasta Isso aqui E Deixa armazenado Nesse Isso aqui A gente chama De coxo Então Essa sujeira Esse material Mais grosseiro O operador Vai deixar Aqui Vai deixar Armazenado Aqui Esse coxo Ele tem uns furinhos Que aí O que tiver Desgoto Nesse Nesse material Sólido Retido Aqui E arrastado Para o coxo Ele vai Pingar Agotejar E vai voltar Para o efluente Para ir Para o tratamento Esse material Sólido Que fica aqui Uma vez por dia Depende do volume Da produção O operador Vai lá Todo paramentado Com todos os EPIs Devidamente equipados Máscara Luva Capote Ele vai lá Vai acondicionar Esse material Num saco plástico Vai vedar E vai mandar Isso para o Aterro sanitário É importantíssimo Então Isso aqui É o desarenador E a areia Ela vai ficar No desarenador É essa unidade Aqui de desarenação Esse aqui É o desarenador Então consiste em que? Consiste em Ele vai consistir Em Reduzir a velocidade Do fluxo De maneira Que a velocidade De sedimentação Da partícula Da partícula De areia Ela seja Maior Do que a velocidade De arraste Então com isso Eu crio Condições ótimas Para que a areia Sedimente aqui No desarenador É óbvio Que esse desarenador Ele vai precisar Ser limpo De tempos em tempos Então eu tenho Aqui essas tubulações Com registro Então quando eu encher Aqui são dois desarenadores De igual capacidade Por exemplo Então aqui ó O que que eu tenho Quando encher de areia Uma câmara dessa Eu abro o registro Tá E eu vou ter aqui Se vocês repararem Eu vou ter Areia E água Tá Essa areia Ela vai estar fluidizada Então ela vai ter Ali uma capacidade de arraste Então quando eu abro Um registro desse A areia Vai lá Para a caixa de areia E vai para o litro de secagem Tá Essa areia aqui Também tem que ser Destinada Para os aterros sanitários Tá Ela vai lá Para os aterros sanitários Então a gente vai aprender A dimensionar Essas A gente vai aprender A dimensionar O último trecho Da tubulação Né A grade E o desarenador Tá E a calha parcha Que faz a medição De vazão E que mantém A altura de lâmina Dentro Dessa unidade De pré-tratamento Então a gente vai Esse conjunto Todo É o tratamento Preliminar Remoção de sólidos grosseiros Tá Isso aqui é comum Para qualquer estação De tratamento de efluentes Tá gente Tem na ETA Que é tratamento de água E qualquer estação De tratamento de efluentes Tá Ela vai ter Essa caracterização Ela vai ter A remoção Dos sólidos grosseiros Para que eu não Diminua O volume útil De tratamento Lá nos meus Reatores biológicos Ou nos meus Reatores físico-químicos A gente vai discutir Cada um deles Tá Aqui eu tenho Um resuminho Depois vocês Dêem uma olhadinha Com mais carinho Também é lá Do manual da Funasa Tá A gente tem ali Os sistemas Utilizados Alguns dos sistemas Utilizados No país Para tratamento De esgoto sanitário E a gente tem aqui A eficiência global De remoção De sólidos suspensos De DBO De micronutrientes Tá De fósforo total E de coliformes Tá Então aqui Eu tenho Os percentuais De eficiência De remoção Para cada sistema De tratamento Tá Então depois vocês Dêem uma olhadinha O que a gente viu Ontem O tanque séptico Ele tem uma eficiência De remoção De DBO Na faixa De 30 a 40% Por testes Mais recentes Importante lembrar o seguinte Tá Esse O tanque séptico Consumidor O tanque séptico Com filtro anaeróbico A gente fez o tratamento A eficiência pula De 70 a 80% Tá Então vê como melhora Bastante com a unidade De tratamento complementar Anaeróbico Lá na solução individualizada Tá É importante lembrar o seguinte Tá gente Essas eficiências Estão estabelecidas aqui Mas elas estão estabelecidas aqui Em condições ótimas De operação Então quer dizer que o sistema Tá bem operado A vazão Para qual Aquela unidade De tratamento Seja ela qual for aqui Ela também está sendo respeitada Eu não tô excedendo A vazão máxima Eu não estou É Eu tô dando descarga de lodo Quando precisa Né Então não tá entrando sólidos Isso que são os reatores biológicos De tratamento Né Filtro anaeróbico Reatora anaeróbico De fluxo ascendente Lagoas Facultativas Né A gente tem agora Chegando com força aí Os wetlands construídos Que são os banhados Né Nós temos os banhados Sistema francês Que a gente vai comentar Então a gente tem um leque Muito, muito, muito interessante De sistema de tratamento Nós não vamos Vamos conseguir falar em todos A gente vai falar nos principais Mas o importante é que vocês Tenham conhecimento deles Dominem o dimensionamento dos principais Tá E saibam onde pesquisar E é óbvio O que é importante é Saber o que acontece Nesses processos de tratamento Porque sabendo Da biologia Da microbiologia Dos processos físico-químicos Que acontecem dentro desses tratamentos Vocês conseguem adotar Para o seu cliente A melhor alternativa Dentro das possibilidades Técnicas e econômicas Que ele tem E das possibilidades Do local de implementação Dessa solução Tá Cada solução dessa Tem uma vantagem E uma desvantagem A gente vai conversar Sobre as vantagens E desvantagens Das principais Depois do tratamento primário Gente Nós temos Depois do tratamento preliminar Nós temos O tratamento Primário Tá Então lá No tratamento preliminar Predominam Operações unitárias Físicas Tá ok De remoção De sólidos grosseiros Aqui no tratamento Primário De esgoto Em soluções coletivas A gente começa A ter a remoção De matéria orgânica Tá Só que o importante É discutir aqui o seguinte Aqui Visa remover A matéria orgânica Tá Mas a remoção De matéria orgânica Aqui É principalmente Por processos físicos Tá Então No tratamento Primário A remoção De matéria orgânica Ela se dá Principalmente Por processos físicos De decantação Da matéria orgânica Tá Então isso é Extremamente importante Então Se eu tenho Umidade de tratamento Em que há processos físicos De sedimentação Da matéria orgânica Mas Os processos Prioritários Naquele sistema São os sistemas Biológicos Aí eu tenho Umidade de tratamento É Um tratamento Secundário Então Quando a remoção De matéria orgânica Ela se dá Principalmente Por processos físicos De sedimentação Eu tenho Caracterizado Ali na situação Um tratamento Primário Tá Normalmente A faixa de remoção De DBO A eficiência Nesses sistemas Gira em torno De 40 a 70% Dos sólidos Em suspensão Tá ok A remoção De coliformes É bastante reduzida Em função Do número De coliformes 40% É redução Bem Bem pouca Coliformes A gente remove Ali 10 a 4 10 a 5 De 99,9 10 a 4 10 a 5 Então você tem Uma remoção Interessante Lembrando que O coliforme É um parâmetro Do corpo Do curso d'água Não um parâmetro De lançamento Bom Continuando aqui Então Quais são As principais Unidades De tratamento Primário O decantador Primário É a principal Unidade De tratamento Por decantação Eu posso ter Flotadores Simples Se o floco Não tem peso Suficiente Para decantar Ele pode ser Removido na parte Superdicial Por flotação Precipitador Químico E um decanto De gestor Conjugado Por exemplo O nosso Tanque 7 O nosso Tanque 7 É uma forma De remoção De Bateria orgânica Por processos Prioritariamente físicos De decantação Processos Primários Aí aquilo que eu falei Por exemplo Lagoa Nairobia Decanta Decanta Mas na Lagoa Nairobia Ou no reator Anaeróbico De fluxo Ascendente Que é o Ralph Decantar Até decanta Mas o principal Processo envolvido Na estabilização Na matéria orgânica São os processos Biológicos Então No reator OASB E na Lagoa Nairobia A gente vai enquadrar Ela Tecnicamente Como tratamento Secundário Então Tratamento primário Remoção de matéria orgânica Por processos Estritamente Físicos Principalmente A sedimentação E aí a gente tem O tratamento secundário O que é o tratamento secundário? É a remoção Da matéria orgânica Por processos A remoção De matéria orgânica Por micro-organismos Por micro-organismos Então Aeróbios Anaeróbios Ou anóxicos Vai depender Da solução De tratamento Que você adotou Mas aqui Prevalecem A remoção Biológica Da matéria orgânica Lembrando Nós estamos falando De esgoto sanitário Tá? Uma aguinha Então Nós estamos falando De esgotamento sanitário Então Aqui A gente vai ter O nível de tratamento secundário Ele vai remover Por micro-organismos Aeróbios Anaeróbios E o anóxicos E a eficiência Ela vai girar Na faixa De 60% A 99% Vai depender Da solução De tratamento Que você adotar Tá? Quais são Essas unidades De tratamento secundário Mais utilizadas No país Hoje? Tá? Então o que a gente tem? Hoje Por simplicidade Construtiva E operacional São as lagoas facultativas Tá? São as lagoas de estabilização Né? A gente vai conversar Sobre as lagoas de estabilização Numa futura aula específica E vamos aprender A dimensionar A lagoa anaeróbio Facultativa E a de maturação Mas há uma série De variantes A gente vai conversar Sobre isso A série de literaturas Do Sperling Em específico O volume 3 Da série Do Sperling Ela trata Sobre lagoas De estabilização Inclusive A série de literaturas Do Sperling É muito importante Para quem quer atuar Nessa área De tratamento De afluentes Seja em projeto Ou seja Em operação Tá? Então voltando aqui As lagoas facultativas São reatores biológicos Que priorizam O tratamento secundário Nós temos O que a gente falou Lá em cima As lagoas anaeróbias Os reatores O ASB Tá? E aí Uma outra série De sistemas Em que Se se prioriza A remoção De matéria orgânica Por meios biológicos Tá? Então Quer dizer Que essa solução Ela é De tratamento secundário Tá? Então relembrando Preliminar Sólidos grosseiros Tá? Areia E materiais maiores Tratamento primário É a remoção De matéria orgânica Por conta De processos Físicos De sedimentação Então Exemplo Decantador primário Fossa Sética Tanque Imof Tá? Tratamento secundário Remoção de matéria orgânica Por meio de Processos biológicos Tá? Pode remover Não só matéria orgânica Como alguns micronutrientes Como nitrogênio e fósforo Apesar de que A eficiência Não é tão elevada assim É Para micronutrientes E aí a gente tem Como exemplos Principais Utilizados no Brasil O reator O ASB O decantador secundário Lagoas Lagoas de estabilização Que aí a gente vai ter A facultativa E a maturação Tá? Então Processos biológicos De remoção De matéria orgânica E a gente vai ter O tratamento terciário Que aqui a gente Está engatinhando Poucos sistemas No Brasil Tem O tratamento terciário Ele é utilizado Como A gente utiliza Como sistemas De polimento Eles são utilizados Para remoção Complementar De poluentes Que não foram removidos No tratamento primário Nem no secundário Tá? Então Remoção de poluentes Específicos Como Substâncias Não biodegradáveis Metais Sólidos De subspeção Que ficaram No sistema De tratamento Organismos patogênicos Tá? Então As estações De tratamento De esgoto No país Hoje A maioria Delas Que tem O tratamento Terciário Eles estão Preocupados Em remover Organismos patogênicos Colicoforma Fecal Tá? Não é nem O metal pesado Nem Fármacos Também Que podem ser Removidos No tratamento Terciário Então O tratamento Terciário Ele é Utilizado Para Remoção De poluentes Específicos Ou Remoção Complementar De poluentes Que não Foram Suficientes Removidos Lá Nas unidades De tratamento Anterior Tá? Hoje No Brasil O tratamento Terciário De esgotos Sanitários Ele é Utilizado Predominantemente Para Remoção De Microorganismos Patogênicos Tá? Então Nesse Caso O que Que a gente Tem aí A gente Tem o uso De radiação Ultravioleta Para remoção De patogênicos A gente Tem As Lagoas De As Lagoas De maturação Que usam Energia Solar Para fazer Isso Eu posso Utilizar Lâmpadas Ultravioleta Também Ou posso Fazer Desinfecção Com cloro No refluente Para remover Esses Organismos Patogênicos Tá? Então A gente Tem Esse Sistema De nível Terciário Para fazer Essa Remoção Ok? Por fim O tratamento Biológico Ele vai Resultar Dependendo Do processo De estabilização Em CO2 Em água Ou metano Em água Né? Mas Eu também Tenho Lodo Tá? Esse Lodo Ele é Rico Em organismos Patogênicos Então Ele precisa Sofrer Uma Estabilização Para ele Poder ser Disposto De maneira Ambientalmente Adequada Tá? Principalmente Sistemas Anaeróbicos A A Necessidade De descarga De lodo É maior Normalmente O sistema A gente vai Discutir Essas Características Específicas Os sistemas Aeróbicos Eles Têm Uma Área Maior De tratamento Então O acúmulo De lodo Ele acontece Também Mas ele demora Mais tempo As unidades Anaeróbicas Elas são menores Elas são mais compactas Então Então Você Precisa Da descarga De lodo Com mais Frequência Então De qualquer forma Aeróbico Anaeróbico Você vai ter Formação De lodo Você precisa Secar Esse lodo Para fazer Uma destinação Ambientalmente Adequada Tá? E aí A gente vai Discutir Quando a gente For falar De tratamento De lodo A gente vai Falar Especificamente Das formas De tratamento De lodo Então A gente pode Usar Filtro Prensa A gente pode Usar Leito De secagem Aí a gente Pode expor Esse lodo Que é hoje A forma Predominante De destinação Final Dos lotos De esgotamento Mas a gente Também tem Outras soluções A gente tem Pesquisas Para uso Agrícola Desde que Não seja Um produto De consumo Direto Por exemplo Alface Eu não poderia Usar Lodo De ETE Para Hortaliças Mas por exemplo Goiaba Acerola Frutíferas Pé-de-manga Poderia usar Isso como Adubo Nessas Nessas Condições Mas aí a necessidade De estabilização Desse lodo Estabilização Do lodo É isentar Ele Do potencial Patogênico Então Lá em epidemiologia O que é patogenicidade Então O potencial Desse lodo De Empregar Doenças De trazer Doenças De veicular Doenças Para o ser humano Então a gente tem Que estabilizar Esse lodo A gente tem que Remover Os organismos Patogênicos Desse lodo Para que eu possa Efetivamente Fazer uma Reutilização Segura Isso também Vale para as Águas Residuárias Tá gente As águas Residuárias Elas também Podem ser Reutilizadas Sabesco Por exemplo Ela já vende Dependendo do nível De tratamento Ela já vende As águas Residuárias Como água De reuso Então por exemplo Para lavar Um pátio Para Umectar Vias de acesso Às vezes Tem uma Estrada Obral Você precisa Uma vez Por dia Jogar água Para abaixar A poeira Você não precisa De água potável Para fazer isso Você pode usar Água de reuso Você pode usar Água de esgoto Tratado Você diminui A quantidade De esgoto Que você está Lançando No curso D'água Se vocês Leram Lá na Seca 3612 Por exemplo Vocês já viram Lá que A ideia É reutilização Do efluente Evitar O lançamento No curso D'água Para você Diminuir O potencial Poluidor Então Uma possibilidade Também é o reuso Das águas Tratadas Pelo menos De parte Delas Qualquer pouquinho É muito Para o meio Ambiente O ecossistema Aquático Agradece Aqui Eu até Já postei Uma foto Da internet De um bag A gente chama Isso aqui De geocontainer Unidades Em que eu não Tenho área Para fazer leitos De secagem Vamos aprender A dimensionar Leitos de secagem Eu uso Essas eco bags Para condicionar O ludo Para terminar A gente só vai fazer Um report Dos elementos Essenciais Para projetos De estação De tratamento De esgoto Então Eu vou focar Aqui Nos principais E quais são Os principais Estudo de população Eu preciso saber Quantas pessoas Eu vou atender No sistema Por que? Porque eu preciso saber Quais são as vazões A gente já aprendeu De mencionar A vazão de água A vazão de esgoto Eu entro Com coeficiente De retorno Seca Quanto da água Abastecida Da população Retorna Para a rede Coletora Em formato De esgoto Em formato De água Residuária Retorna Para o sistema De coleta De esgotamento Sanitário Estimativa De vazão De indústria E autodepuração Do custo É aqui Que eu vou pontuar Nessas discussões Então População Características Da área Topografia Como a gente já discutiu Anteriormente Para a ETA Vai servir aqui Para esgoto Só que aqui Tem duas alternativas Aqui tem duas complementações Quais são Essas complementações Eu preciso selecionar A área Que eu vou instalar A ETE Isso é de fundamental importância E eu preciso também Selecionar A alternativa tecnológica Que eu vou utilizar Para tratar Esse esgoto Então Vocês viram Naquela tabela anterior Que eu tenho Uma série de formas De tratamento De esgoto sanitário Eu vou escolher A melhor alternativa Em função Do meu poder Adquisitivo Das características Da minha área Tá Das características Da minha área Eu digo Topológicas Geomorfológicas Tá Então Eu vou Do custo De aquisição Da minha área Então A uma Distância Da cidade Então Há uma série De Pontos de vista De aspectos técnicos Que eu preciso Ter em mente Múltiplos critérios Para selecionar A área de tratamento Vou deixar Inclusive Lá no Mundo Um artiguinho De um trabalho Que eu fiz Utilizando técnicas De geoprocessamento Para escolher Áreas de tração E tratamento De efluentes Tá Então É uma leitura Bastante interessante Para vocês terem Esse contexto Mais amplo De critérios De seleção Para a IT Isso é uma É uma arte Tá Então Um critério Mais importante Haja visto Que a característica Principal Dos sistemas Coletivos Para esgotamento Sanitário É o lançamento Em curso D'água É saber Se aquele curso D'água Tem capacidade De se recuperar Depois que eu lançar O efluente Tratado Nele Olha Eu estou falando Efluente Tratado Lançar efluente Bruto Fora decogitação Fora decogitação Então Esse estudo De capacidade De autodepuração É fundamental Para saber Se o meu Efluente Se o meu curso D'água Tem capacidade Ou não De se recuperar Ou seja Autodepurar Depois que eu lançar O efluente Nele E a gente vai falar De autodepuração Em uma aula específica Tá Que é a aula Da sequência Então Só para Para título De visualização É As zonas De autodepuração Partindo da premissa De que o curso D'água Não é poluído Tá Que eu Estou colocando A minha ETE Em um ponto Em que O curso D'água Não tem Poluição De montante Tá Então Nessas condições O oxigênio Dissolvido É o máximo Possível Eu tenho Uma grande Quantidade De vida Aquática Tá Oxigênio Dissolvido Na água Oxigênio É vida Então eu tenho Uma grande Diversidade De espécies E o oxigênio E o oxigênio Dissolvido É baixo E a matéria Orgânica No curso D'água É Extremamente Baixa Próximo a zero 1, 2, 3 miligramas Tá Quando eu lanço Esgoto Quando eu lanço Esgoto E por isso É importante O tratamento Se eu lanço Esgoto Estou lançando Esgoto Só com a matéria Orgânica Que eu não consegui Não remover Os 20% De matéria Orgânica Que tinha No esgoto Tá Então Nesse ponto Que eu lanço Esgoto Eu tenho Um lançamento Aqui do esgoto Eu tenho Uma zona De degradação Tá Nessa zona De degradação O que Que acontece A DBO Automaticamente Se incrementa Ela se eleva Porque eu estou jogando Esgoto no curso D'água E nesse esgoto Também já vem Bactéria Tá Então Também aumenta A carga de bactérias Ali naquele meio Vão estar presentes Naquele curso D'água Os organismos Mais resistentes Mas o oxigênio Dissolvido Vai começar A reduzir Por que Que ele vai reduzir Porque as bactérias Que estão No esgoto E no meio Ali Elas vão começar A se multiplicar Porque tem micronutriente Tem matéria orgânica E elas vão usar O oxigênio Dissolvido Na água Para Estabilizar A matéria orgânica Que eu estou lançando No curso d'água Então quanto mais Matéria orgânica Eu lançar Mais tempo O curso d'água Vai demorar Para se recuperar A autodepurar Tá Então A próxima zona Depois que eu fiz O lançamento Da degradação Eu vou ter a zona Da decomposição ativa Tá Aonde A diversidade De espécies Ali Ela vai ser somente De bactérias E fungos Principalmente Os anaeróbios Por que Porque no meio Dessa zona O oxigênio dissolvido Ele vai chegar A zero Ou próximo De zero Então somente Bactérias anaeróbias Vão conseguir sobreviver Nesse meio Tá E aqui eu vou ter Ali O incremento De consumo Da matéria orgânica Tá E ela vai Depletindo Ok Passada a zona De decomposição ativa Em que Diminui a quantidade De micronutrientes No curso d'água As bactérias Como não tem comida Elas começam a morrer Tá E por falta de comida Elas vão Elas vão tendo Uma taxa De decaimento Tá E o oxigênio dissolvido Ele vai voltando A se elevar Lembrando que Esse oxigênio dissolvido No curso d'água Ele se dá Por interação Com a atmosfera Principalmente Em zona de corredeiras Ou que é das d'água Tá Então Quanto maior O volume d'água Quanto mais Caudaloso Ele for Maior a capacidade De autodecuração Ou seja Maior a capacidade De troca Troca gasosa Com a atmosfera Para ter inserção De oxigênio dissolvido Na água Tá Então Eu Nesse Na zona de decomposição ativa Eu Diminuo a quantidade De matéria orgânica Tá Então Como tem menos Micronutrientes As bactérias Começam a morrer E o oxigênio Começa a voltar Tá Então No ponto Da recuperação Da recuperação Da recuperação Da zona de recuperação Eu vou ter Vai ser caracterizado Por espécies Mais resistentes Característica do bagre O bagre também Tem na zona De águas limpas Mas ele é Estrito Ele sobrevive Em zonas De oxigênio Dissolvido Baixo Então na zona De recuperação Eu começo A ter O incremento Do oxigênio Dissolvido Começa a ter Não Ele se eleva Ele começa a ter Na zona De decomposição Ativa No ponto Que ele zera Eu começo Eu tenho Maiores Concentrações De oxigênio Dissolvido O A DBO Tá em franco Em franco Decréscimo Essa DBO Remanescente No meio Ela tá em franco Decréscimo E Eu começo A ter A presença De espécies Mais resistentes De peixes Na zona De recuperação Ativa Gente O que eu vou ter Na zona De recuperação Ativa Eu terei Condições Próximas As condições Anteriores Do lançamento Então o oxigênio Dissolvido Volta a padrões Próximos Ao anterior Ao lançamento E a DBO Volta a valores Próximos Às anteriores De lançamento É lógico Que aqui Eu só tô vendo A autodepuração De Em termos De DBO E De DBO E oxigênio Dissolvido Tá Esse meio Aqui Ele vai ter Micronutrientes Os micronutrientes Eles vão estar Em maior concentração Do que Inicialmente Vistos Tá É óbvio Que estarão Mas Em condições Gerais É Essa O fluxo Geral De zona De autodepuração Dentro do básico Que nós precisamos Fazer Que é a remoção De matéria orgânica Então qual que é a importância Do estudo Da zona De autodepuração É que Eu Diminua A carga Poluidora Aqui Pra que Pra que Esse tempo Pra que Essa distância Aqui Pra que Essa distância L Que o curso D'água Vai demorar Pra se recuperar Pra que ele Seja o menor Possível Então Quanto maior A eficiência De tratamento Menor É O L Menor É essa zona De degradação Então quanto maior A eficiência Do meu sistema De tratamento Menor É A zona De autodepuração Então as zonas De autodepuração São essas daqui Zona de degradação Decomposição ativa Recuperação E águas limpas Elas estão detalhadas Na literatura Pra vocês revisarem Depois Tá E como é que a gente Modela isso aqui A gente modela Isso aqui Utilizando Atualmente O modelo De Striper Phelps Tá Então O modelo hidrológico Do Striper Phelps Striper Phelps É um engenheiro Sanitarista No ato americano Inclusive Eu vou botar A publicação Original Lá no Tá em inglês Lá no Moodle Pra vocês darem uma olhadinha Quem tiver interessado Tá O Striper Phelps Ele modelou Esse comportamento É De Esse comportamento De Esse modelo ambiental De consumo de oxigênio Na água De consumo de matéria orgânica Da água Do Da questão Da modelagem Matemática Da relação Entre o oxigênio Dissolvido Na água Matéria orgânica E como é que ele se comporta Na taxa de depressão Ao longo do canal Em função De características Do efluente Em função De características De De reoxigenação Do curso D'água Em função Da velocidade Do curso D'água Então ele modelou Ele parametrizou Esse modelinho ambiental Pra que você consiga fazer Uma modelagem matemática E prever Prever Qual é A extensão Dessa zona De autodepuração Em função Das características Do efluente E das características Da água E a gente vai falar Desse modelinho Distriptor Phelps Aí Nas sequências Do bate-papo E A aula Do professor Do professor Ariel Vai ajudar Bastante A gente Em relação A isso Lá a aula A aula 5 O detalhe Textualmente E passo a passo O modelo Distriptor Phelps Os parâmetros Físico-químicos Do modelo Distriptor Phelps Pra fazer Essa modelagem Pra que? Pra o objetivo De a gente determinar Qual é O nível De eficiência Que o meu sistema Tem que ter Pra que ele Não descaracterize O curso d'água A gente lembra Lá pela Seca 36 E pela Conoma 357 Alterada Pela Conoma 430 Que o meu tratamento O meu lançamento Ele não pode Prejudicar Os únicos Múltiplos Da água Então Toda estação De tratamento De esgoto Ela é passiva De licenciamento Ambiental Então Uma das peças Técnicas Do Do sistema Do licenciamento Ambiental É o estudo De modelagem De qualidade Da água E esse modelo Largamente Utilizado Pra modelar DBO IOD Na água É o modelo De Strictor Phelps Então vocês Precisam aprender A fazer Tá Então Ficamos por aqui Leiam o material Leiam a parte De Strictor Phelps Tá E aí Na sequência A gente fala Sobre Vamos falar Sobre projeção Populacional E assistam A aula Do professor Ariel Sobre A modelagem Strictor Phelps E leiam o material Que tá lá Disponido Na disciplina Ok Ficamos por aqui É 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